e o que serve e vocês estimularem seus amigos e parentes homens, a fazer cesar eliminar três situações tabu machismo e preconceito machismo, tabu e preconceito é naquilo que mamãe passa talco em mim ninguém volta o dedinho chega dessas situações machistas, não é verdade? o pessoal vai brincar, não, mamãe só mamãe vai passar talquinhas então você vê a imagem da esquerda um tumor da próstata cheio de lombros nodulações, estreitando o canal da urina a bexiga com urina que não consegue sair e aqui uma imagem de uma próstata normal, com um fluxo urinário normal, está certo? aqui uma imagem de luz